Elivaldo, nós só falávamos aqui a respeito do PSDB, o fortalecimento da sigla, como fica a presidência do partido, eventuais rupturas entre capital e interior. Hoje, o presidente do partido, Luciano Nunes Filho, fez um gesto de aproximação com a liderança importante do MDB. Exatamente. O ninguém mais, ninguém menos que o presidente do diretório municipal de Teresina do MDB, Temer Stoclus Filho, e anunciou também presença na convenção do partido do MDB, que vai ser realizada na capital permanente no próximo sábado. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O presidente Temer Stoclus Filho foi direto na definição do prazo para a votação da reforma administrativa. Nós vamos encerrar essa reforma aqui dia 30. E na agenda política de Temer Stoclus Filho, destaque desta quinta-feira, foi para um encontro com o presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes. É normal o presidente do partido, os deputados, fazer uma visita de cortesia. Isso acontece com todas as convicções partidárias. O deputado Temer Stoclus Filho convidou para a convenção do PSDB e nós vamos lá levar o nosso abraço. Nós temos muitos amigos no PMDB, é um momento de festa democrática, é um momento de renovação do diretório e é sempre importante manter o diálogo com os partidos políticos. Na relação política com os tucanos da capital, o presidente estadual do PSDB admite dificuldade, que ele mesmo chama de desconforto. Enquanto o prefeito Firmino Filho garante que só tratará da reeleição em 2020, Luciano Nunes avisa, o PSDB terá candidato próprio à prefeitura de Teresina no próximo ano. Claro que existe um desconforto, esse desconforto é público, mas o que nós temos defendido dentro do partido é de que essas questões internas nós tratemos internamente e tenhamos a sabedoria e a inteligência para superar qualquer divergência que possa haver. O PSDB terá candidato próprio à prefeitura de Teresina. É meu nome, está à disposição do partido como sempre esteve, isso não é a questão. A questão é que o processo se dê de forma tranquila, madura, de forma democrática, com serenidade. Paulo Babosa, quando alguém fala assim, olha, nós temos que discutir isso internamente com muita sabedoria, é porque o negócio realmente não está dentro do eixo, né? Não está bem, não está bem mesmo, exatamente. Tem muita coisa para ser resolvida. É uma situação sem solução, sem saída? Claro que não. São políticos, experientes, então buscam ali a melhor alternativa para que não comprometa a estratégia do PSDB nas eleições municipais em Teresina e também nos municípios do interior do estado. Agora, Elivaldo, é uma outra questão aqui que me chama a atenção. Por exemplo, o Luciano Nunes Filho foi candidato a governador pelo PSDB. Isso o colocou como quase, não vou dizer um candidato natural à prefeitura de Teresina, mas um dos nomes que mais se espera que seja o candidato indicado pelo partido. Porém, o prefeito Firmino Filho e o grupo ligado a ele, não o prefeito Firmino Filho, mas pessoas ligadas a ele já disseram que uma pesquisa qualitativa será feita. Elivaldo, essa pesquisa qualitativa para saber quem será o nome eventual da candidatura não pode agravar, então, a crise se eventualmente não der Luciano Nunes como eventual candidato do PSDB? E se não ocorrer isso, o deputado está preocupado em ter uma discussão madura, interna, para saber se realmente esse critério é integrado, diretório municipal, diretório estadual. Não adianta o diretório estadual ir para um lado e o diretório municipal ir para o outro. Não tem sentido. Isso vai causar danos, prejuízos ao projeto de candidatura de quem foi escolhido. Então, é claro que isso traz, vai ser um abacaxi a ser descascado pelos tucanos teresinenses e também pelos da direção estadual do partido. E mais que isso, Joelson, o prefeito Firmino Filho tem sido muito comedido ao falar da sucessão. Todas as perguntas que se faz para o prefeito Firmino Filho, em entrevistas ou até informalmente, ele tem dito, olha, só trata esse assunto no próximo ano. Ah, não sei, não, vamos definir isso com pesquisa, com análise, com muita tranquilidade, mas nós só vamos definir candidatura em 2020. E aí ele diz, adiando até algumas coisas, que pode ser um candidato que não necessariamente do PSDB, sim. Não, pode ser um candidato de um partido aliado. Luciano, não disse isso aí gravado, né? O PSDB? Vai ter candidatura própria. Então, aí é mais outro problema que surge exatamente para ser aí discutido. O que está ao lado dessa, o que favorece, então, a solução desse conflito é o tempo. Tem muito tempo, né? Tempo e a habilidade de diálogo. O tempo todo aí, tem um ano inteiro. Todos os partidos têm esse ano de 2019 inteiro, aí até o final do ano, para tratar dessas questões internas, discutir aí as suas estratégias. Porque aí no próximo ano, não. É para botar o time na rua e buscar realmente esse diálogo mais próximo, não internamente, mas com a população. Está certo, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, para você, por hoje é só. Para mim, então, para mim é só amanhã, que tem mais. Agora você ainda vai aí. Não, você, olha para... Eu pensei pela animação aqui na turma aqui. Todo mundo saltitando ali. Você acha que essas pessoas querem parar de trabalhar agora? Eles estão ali com o cartaz, olha, até 16, até 16, até 16, 16 horas. Então, vamos lá. Obrigado, Elivaldo Barbosa.